Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha do protetor solar da Neutrogena, o Sunfresh DermiCare FPS70. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipscarabelli, que será um imenso prazer falar com você. E olha, esse convite é super verdadeiro, eu respondo todo mundo que me manda mensagem por lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Ele está disponível por valores que vão de R$35 a R$50, possuindo 40 ml de produto. Aqui na minha rotina, eu uso 5 gramas por dia, que é dividido em duas aplicações, uma pela manhã e outra à tarde. E a duração desse tubinho na minha rotina é de apenas 8 dias. E para usar ele o mês todo, eu teria que desembolsar mais de R$150. Ele está devidamente registrado na Anvisa, classificado como grau 2. Aliás, todo protetor solar é grau 2. Não existe classificação de protetor como grau 1. Falando sobre a composição, alguns dos filtros responsáveis por garantir a proteção é o homossalato e o octocrileno. Temos também a sílica, que vai ajudar no controle da oleosidade, e um complexo com ativos antioxidantes. E um dos meus favoritos, que está presente por aqui, é a niacinamida. Que, como você sabe, é um ativo multifuncional, que possui ação anti-inflamatória, auxilia no controle da oleosidade, ajuda na uniformização do tom da pele, combate os radicais livres e evita o envelhecimento precoce. E, para potencializar ainda mais toda a ação antioxidante desse produto, tem vitamina E, Feather Fuel e vitamina C derivada. Outro destaque é que ele não é comedogênico, ou seja, não vai te causar cravos e nem espinhas durante a sua utilização. Agora, iniciando a aplicação, podemos perceber a textura cremosa, por aqui o cheiro é agradável, suave e some logo após a aplicação. Ele é bem fácil de espalhar, super agradável e o toque dele não é pegajoso. Por aqui, eu passei bem pertinho dos olhos e, mesmo lacrimejando, eu não senti nenhum desconforto ou ardência. Mas, como você sabe, isso é particular. Cada pessoa reage de uma forma. No rosto, foi a mesma experiência, sem sensibilidade ou irritação. Durante esse processo de aplicação, ele fica um pouquinho esbranquiçado e, conforme você vai espalhando, o white cast vai sumindo. Porém, ele não some completamente. De 100%, eu diria que fica ali uns 5% esbranquiçado. É bem suave e dá para usar tranquilamente. Mas, na pele negra, ele pode se destacar. Após alguns minutos, ele oferece toque seco e baixa transferência. Por aqui, mesmo usando com outros produtos, ele se comportou bem, sem apresentar nenhum sinal de esfarelamento. Além disso, no controle da oleosidade, até que funcionou, devido à sílica presente na composição. Não foi nada exagerado, mas funcionou. O resultado é uma pele bonita, com toque seco e um vício até que controlado. De fato, um produto muito interessante, que cumpre bem a maioria de suas promessas. Já em contato com água, ele fica levemente esbranquiçado, mas nada super fora do comum. Dá para relevar. Para reduzir esse aspecto, é importante espalhar muito bem para evitar pontos de acúmulo, pois, nesse caso, o Whitecast fica ainda maior. Pelo menos, ele apresentou uma boa resistência, não saindo com facilidade. E para finalizar, não restam dúvidas. A Neutrodina fez um ótimo trabalho, cumprindo a maioria de suas promessas. Esse é um produto que constantemente tem promoção. Eu mesma já vi por R$29,00 e certamente, considerando sua alta proteção, vale super a pena você testar. Lembrando que ele foi desenvolvido especialmente para o público de pele oleosa. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Me chama no direct do Instagram, deixa aqui embaixo nos comentários, que, como sempre, é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.